No vídeo anterior sobre tendências na decoração para 2021, teve uma dúvida sobre o que que eu faço para melhorar o meu hall de entrada. Então, o vídeo hoje será somente sobre hall de entrada. Então, pra você que é novo aqui, já aproveita e já se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like. E pra você que não me conhece, eu me chamo Jaqueline Siebet e sou arquiteta. Este ambiente ganhou muita importância a partir do ano passado e agora vai fazer parte, sim, das casas e dos apartamentos. Porque a pessoa precisa ter um espaço de transição entre você chegar da rua com a roupa suja, o sapato sujo e poder tirar esse casaco e deixar o seu sapato se higienizar para entrar na sua casa. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas pra você que já tem a sua casa, pra dar uma melhorada no seu hall de entrada. E pra você que tá pensando em construir, já agregar esse ambiente no seu projeto. Pra você que não tem muito espaço, a gente pode começar pelo banquinho, né? Ele tá fácil de achar, você pode comprar em home centers ou mandar fazer com o seu marceneiro, né? O banquinho pra você sentar. Nele você pode deixar uma bandejinha com álcool gel, um lenço umedecido e ter duas prateleiras, né? Uma pra você colocar os sapatos da rua, né? Que daí depois eles vão ser, né, limpos, né? E o outro pra você poder pôr ali o seu chinelinho pra você já calçar e poder transitar na sua casa com toda a segurança. Se você tiver mais espaço, é muito legal que você tenha um armário, né? Eu acho que vai ser bem bacana, se a gente puder agregar agora nos projetos, tipo aquele closet americano, né? Que já é meio embutido e você abre essa porta, coloca o teu casaco também, né? E você já consegue já entrar mais tranquilo, né? Dentro de casa, porque você já tirou a roupa que veio da rua. Muitas vezes o raio de entrada, ele já tá próximo ali do lavabo da sala, né? E o que eu acho bem legal e muitas vezes eu gosto de fazer essa opção no projeto, é fazer a parte da pia separada do vaso sanitário. Então, você também já consegue entrar ali e lavar a sua mão. Então, você vê que esse ambiente, ele tá crescendo, né? Ele tem que ter um banquinho, um espaço pra você guardar o casaco. Então, uma pia ali, se você já conseguir agregar isso, vai ser excelente. E fora um espaço também pra você guardar chaves, correspondência, tudo. Então, ficando ali tudo embutido, guardadinho, como se fosse um espaço de transição, né? Da rua pra dentro da sua casa. Eu vou deixar lá no meu Instagram algumas fotos de ideias e inspirações para o raio de entrada e comenta lá qual delas que você mais gostou. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a sua dúvida pode ser um conteúdo aqui pro canal. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.